O que é arte? Já conhecido o humor do autor. A exposição continua patente no Southbank Center da Hayward Gallery, em Londres, e permanece até ao dia 13 de maio. Uma coleção de cerca de 175 combinações, muitas das quais nunca antes mostradas no Reino Unido. Brain Activity cobre o essencial do percurso cultural das duas últimas décadas de David Shrigley. Artista popularmente apreciado pelas suas observações peculiares em torno da sociedade e das comuns situações da vida cotidiana, a inspiração para as suas obras não segue de todo uma linha intransigente. I suppose signage and signs are just very short text. They're reducing communication to its bare essential. Brain Activity é uma exposição que inclui várias modalidades artísticas, que vão desde o desenho, à animação, à pintura, fotografias, cultura e até a taxidermonia. É uma das maiores exibições do Artista já realizadas em exibição até ao dia 13 de maio, no Southbank Center da Hayward Gallery, em Londres. I refuse to answer that question. I am not a miserable person. I don't think my artwork is that funny. I don't think about death that much. I am a very cheerful person. If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.